Então galera, trazendo aqui o cantor Natanzinho, que também está curtindo as férias em Londres, gente Trazendo aqui cada imagem sensacional e você vai viajar com o cantor Natanzinho, olha que massa Isso é o canal Kleberbes de Olhos nos Stories Se você está assistindo o TikTok ou o Instagram, é só seguir arroba Kleberbes Se for canal do Youtube, inscreva, comenta, compartilha Isso é o de Olhos nos Stories, tudo sobre o seu artista favorito Simbora para o vídeo Eu falei tudo, cada detalhe Eu vou fazer um Reels bem rápido, de uns 2 minutos E vou postar hoje, se vocês quiserem Responde muito aqui, reage muito essa história aqui Que ainda hoje eu tento postar aqui para vocês Que hoje vai ser longo, que a gente vai lá no Big Man também E eu vou mostrando tudo para vocês Comecei quase lembrancinhas Estou levando de presentes E a gente vai ver se a gente consegue deixar uma flor lá para a Rainha Elizabeth Vai ser legal Aqui é a Tower Bridge, gente Olha que linda Aqui gente, a Torre de Londres Onde está as Joias da Rainha É um dos locais mais seguros de Londres Aqui já foi um presídio Já foi a Casa da Moeda Onde é o nome do Cabo que assassinou a menina lá? Henrique Cabo Matou quem? Ana Bolena Decolou Ana Bolena Ela não podia, não conseguia ter um filho homem dele E o problema nem estava com ela Era com ele Vê que injustiça Aqui gente, a Catedral Onde a Princesa Daiane se casou com o Príncipe Charlie Olha que linda Já tirei as fotos É linda, que é cheio de gente Aqui é onde acontece os casamentos reais e corações reais Aqui que a gente casou aqui Aqui a gente casou aqui Aqui a gente casou aqui A Rainha Elizabeth casou aqui Aqui é onde acontece os coroamentos reais West Mitchell e EBR Westminster Abbey Abbey, West Mitchell Abadir é Westminster Como é que pode é que é o dinheiro de marco que esse povo tem, né mano? Eles estão montando isso aqui Só em Castelo eles já passei por 7 que é deles Vai limpar isso aqui Deve dar um trabalho da porra Já a falou para a Rainha Elizabeth Já a falou para a Rainha Elizabeth Com curiosidade da Alain Dois, é que ela foi feita, gente, para a virada do milênio, para a virada do ano 99 para o 2000, só que daí ela foi um sucesso tão grande, que aí continuaram, bora, não sabia. Eu escuro, eu escuro, eu escuro.